Golpes financeiros. Toda vez é um novo que aparece. Você também não aguenta mais? Então confira como se proteger agora no Propag Explica. Nos últimos vídeos, falamos o porquê das fraudes financeiras estarem aumentando cada vez mais num curto espaço de tempo. Explicamos também quais são os tipos de golpes mais comuns e o que as empresas estão fazendo para se proteger e preservar os seus clientes. E agora chegamos na última parte dessa série. Caso você tenha ficado curioso e queira conferir os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir depois. Mas você quer saber quais são os principais cuidados que você pode tomar para não cair em roubada? Fique por aqui que vamos te contar. Com o crescimento desses crimes, as medidas preventivas também aumentam. Vamos listar aqui as principais para você saber quais são e já começar a aplicar no seu dia a dia. Alguns dos requisitos básicos de segurança são a identificação, a autorização, a autenticação, a integridade e a confidencialidade. E existem também mecanismos que vão auxiliar na proteção desses itens. Vamos entender algum deles? O primeiro é a política de segurança. É ela quem vai definir as regras do jogo. Ou seja, é ela quem diz quais são os direitos, as responsabilidades e as penalidades dos recursos de segurança computacional. E existem vários tipos, como políticas de senha, políticas de privacidade, política de backup, política de confidencialidade, política de uso aceitável, que é o famoso termo de uso. Essas regras precisam ser levadas a sério. A gente sabe que é chato, que muitas vezes é ignorado. Na maioria das vezes, a gente só dá o ok sem nem ter lido. Por isso, nossa dica é sempre ler os termos antes de confirmar ou dar o aceite, seja em algum site ou em outro canal, e até mesmo quando você for começar a trabalhar em uma nova empresa. O próximo mecanismo são as contas e senhas. Essas aí já são bastante conhecidas, mas não é por isso que elas não devam ser mencionadas. A dica aqui é dar uma camada extra de proteção, como uma autenticação de dois fatores. Tá, mas o que é isso? A autenticação é uma etapa a mais de checagem, como uma segunda camada de verificação que busca certificar se você é de fato você. Esse processo dificulta a ação dos cybercriminosos, já que eles precisariam de mais informações para poder acessar a conta de terceiros e aplicar o golpe. Vamos entender como isso funciona na prática? Depois de realizar o login em um site ou app, a segunda camada de verificação entra em ação para que a identidade do usuário seja confirmada. Isso normalmente vai exigir que um código temporário seja informado para que o acesso possa ser concluído. E existem várias maneiras de fazer a autenticação de dois fatores. Vamos a algumas delas. SMS, e-mail e voz. Esse aqui é um dos mais comuns. É quando é enviado uma mensagem fornecendo o código que precisa ser inserido para acessar um site, uma conta ou uma rede social. Biometria e reconhecimento facial. Esse modelo é uma forma de atestar fisicamente a identidade do usuário. Para isso, pode ser usado ou um scanner de impressão digital ou uma câmera de reconhecimento facial. Esse método já é muito comum nos smartphones. Localização. Em alguns casos, é possível vincular uma localização específica e se alguém tentar acessar de outra região, o usuário vai receber um alerta junto com um código para que você possa confirmar se realmente é você que está tentando acessar. Notificações push. Também é bem parecido com o token de software. Mas nesse caso, o aplicativo irá informar o código para você através de um push no seu celular. Token de software. Estão parecidos com o anterior. Mas nesse caso, ao invés de um elemento físico, você obtém através de um aplicativo que é onde o código será gerado. Um exemplo é o Authenticator. O aplicativo te manda uma notificação. Você abre ele e aprova a entrada com uma nova senha, biometria, código ou outras formas de identificação aqui destacadas. Agora que você conhece várias formas de deixar sua senha mais segura, vamos falar de alguns outros cuidados que você pode tomar quando for fazer uma compra online? Hoje, existem vários golpes que tentam simular um site de e-commerce. Falamos um pouco mais deles no nosso outro vídeo que está linkado aqui. Mas, voltando aos cuidados que você deve tomar, primeiro de tudo, conheça bem a empresa, pesquise sobre ela e sobre a sua reputação. Mas, Amanda, se eu sentir confiança na empresa, significa que eu já posso fazer uma compra tranquilamente? Não. Porque mesmo que a empresa seja legítima, você pode ter clicado em um link de um site falso que esteja se passando por essa empresa. Sim, eles vão fazer de tudo para parecer que o site é verdadeiro. Então, preste atenção nessas dicas. Verifique a certificação digital de um site. É como se fosse um selo de segurança. Geralmente, elas aparecem lá no rodapé. Vai aparecer um exemplo aqui na tela. Ah, e leia direitinho também para ver se realmente é legítimo. Fique atento ao endereço do site. Ele deve iniciar sempre com HTTPS. Énfase no S. Se tiver apenas HTTP, desconfie. Atente-se aos textos, imagens de baixa resolução e logotipo. Isso pode sugerir que é um site amador. Essa dica aqui vale não só para sites, mas e-mails, como por exemplo, os e-mails de bancos. Leia a política de segurança do site. Sim, aqui é a hora de pôr os conhecimentos que você aprendeu no vídeo em prática. Faça as compras com uma rede Wi-Fi ou dados móveis seguros. Isso te protege de tentar invadir seus dados. Então, cuidado quando for a locais como cafés, restaurantes ou lugares que tenham Wi-Fi aberto. Evite realizar operações que dependam dos seus dados nesses locais, especialmente bancários. Cuidado com anúncios de promoções que geram estranheza e com descontos muito agressivos. Eles podem te redirecionar para os sites falsos. E agora que você anotou essas práticas que podem te ajudar a não cair em golpes, eu tenho uma dica extra que você não pode esquecer. As ferramentas anti-malware. Elas têm como função a identificação, detecção, anulação ou remoção dos códigos maliciosos em um computador, como é o caso do antivírus. Hoje, já existem diferentes tipos que variam de acordo com cada necessidade. Eles podem ser ou gratuitos ou pagos. Alguns deles podem ser instalados no computador ou podem ser online, sem depender de um programa. Caso você decida usar algum, é importante que ele esteja sempre atualizado. Além disso, evite que dois ou mais sejam utilizados simultaneamente. Isso pode fazer com que eles entrem em conflito. Agora que você já sabe as medidas básicas de segurança e as dicas para quando for fazer compras online, vamos ficar ainda mais protegidos? Confere aqui comigo o que você pode fazer para não cair nos principais golpes financeiros que vêm sendo aplicados por aí. Atenção com mensagens que solicitam uma quantia grande de dinheiro. O golpe do WhatsApp é uma que a gente já está careca de saber. Mas sempre vale reforçar que quando alguém que você tem intimidade falar que trocou de número, desconfie, mande mensagem ou ligue para o número antigo para confirmar. Quando pedirem urgência ou confidencialidade, seja no assunto de um e-mail ou uma mensagem no seu WhatsApp, fique atento. Sites ou mensagens que têm muitos erros de ortografia geralmente podem ser pessoas tentando dar um golpe e muitas vezes não têm a preocupação de escrever corretamente. Ou até mesmo usam programas tradutores que apresentam erros de concordância. A gente já mencionou isso anteriormente, mas vale o reforço. Quando alguma instituição, especialmente bancária, mandar e-mail ou mensagem pedindo informações, atualização de cadastro, instalação de programas ou até mesmo enviando mensagens para você clicar em links, desconfie. Geralmente, esse tipo de conduta não faz parte da maioria das empresas. E aí, depois de todas essas dicas, você vai ficar mais atento? A gente sabe que os golpes são muitos e que a todo momento surgem novos. Mas com essas práticas, você irá criar uma barreira de proteção no seu dia a dia, o que pode dificultar o acesso dos criminosos aos seus dados. Aqui no canal, temos outro vídeo em que damos outras 10 dicas de como se proteger das fraudes mais comuns. Vou deixar o link aqui também, para que você ainda tenha mais informações de como se proteger. E para acompanhar mais conteúdos como esse, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca nenhum novo conteúdo. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!